Nosso precioso e querido irmão Ednei da Silveira, ele escreveu, né? Quem faz suas obrigações para com Deus, esperando o pagamento, que é a salvação, é um servo de Deus. Quem ama seu próximo como a si mesmo e a Deus com todas as suas forças e sobre todas as coisas e cumpre suas obrigações com Deus, não pelo pagamento, mas pelo temor a Deus e por não querer se separar dele, é o filho. Depende do modo como a pessoa se entrega para a fé em nosso Criador. É livre arbítrio nosso. Essa é uma discussão de quem está optando em ser apenas servo e quer cumprir as obrigações pelo salário. É, bem, eu não sei se ele entende direitinho o recadinho, mas na realidade ele está falando aqui, né? Diz de salvação como salário, pagamento, né? Então você vive aqui uma vida de serviço, né? E no final você vai receber, então, o seu salário, que é a salvação de sua alma. Mas a Bíblia não trata a salvação da nossa alma como um salário, né? Pelo contrário, quando a Bíblia fala em salário, está lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. Diz que o salário do pecado é a morte. É o pecado que tem como salário. Tem um salário que todo pecador está condenado a receber. O salário da morte, a morte física, que é a evidência da segunda morte, que é a morte espiritual, uma morte eterna. A separação eterna do homem da alma para com Deus. É assim que a Bíblia trata o salário. A salvação não é um salário. Não recebemos a nossa salvação como um pagamento daquilo que nós praticamos aqui na Terra. As nossas obrigações e etc, etc, etc. Essa relação de coisas que aqueles que não acreditam na suficiência do sangue derramado ficam pregando o tempo todo. Mas a salvação não é nada disso. A salvação é um presente de Deus. É um presente. O presente do perdão de Deus. E eu queria afirmar a você que os pecados são completamente removidos. Aqueles que vivem a nova aliança no sangue do Senhor Jesus, têm da parte de Cristo seus pecados removidos completamente. Isso é algo tão extraordinário que a Bíblia fala que o Senhor diz que dos teus pecados ele não vai se lembrar mais. E eu queria que você lesse comigo. Lá em Hebreus, no capítulo 10, verso 16, que diz o seguinte, Esta é a aliança que eu farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Purei no seu coração as minhas leis e sobre as suas mentes as inscreverei. E acrescenta também, De nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Para sempre. Veja, para sempre. Um pequeno versinho pode fazer uma diferença enorme na sua vida. Deus está dizendo não só que fez uma nova aliança com você e que vai colocar as leis deles agora no seu coração e vai escrevê-las na sua mente, mas ele diz algo mais extraordinário ainda. Ele diz ainda que de modo algum, de maneira nenhuma. De nenhum modo, seja lá o que aconteça com você, ele vai se lembrar dos seus pecados e das suas iniquidades que você cometeu contra ele. Você está livre, meu querido. Você está completamente livre dos seus pecados. Não há nem lembrança da parte do Senhor, dos teus erros e das suas iniquidades. Isso é perdão. Perdão completo, perfeito, suficiente. E desfrute isso pela confiança naquele sangue derramado em favor da sua alma. E viva em paz com Deus, na certeza da sua salvação eterna. Meu querido irmão, minha querida irmã, você está vendo que eu estou falando a verdade, mostrando quais são as nossas verdadeiras doutrinas e o que a Bíblia diz a respeito delas. Divulgue os meus vídeos, compartilhe-os nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, lá no Twitter, lá nas comunidades do Google+. Compartilhe para que a nossa irmandade conheça o verdadeiro Evangelho e salve as suas almas. Também se inscreva no meu canal do YouTube, tá bom? Se nesse esforço, nessa batalha, ganharmos uma alma para o reino de Deus, os anjos vão cantar hino de louvor ao Senhor nosso Deus lá no céu e nós seremos ricamente abençoados. Um beijo nos vossos corações e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.